Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem, começando mais um vídeo aqui no canal, meus amores. Bom, e como vocês já viram aí no título, eu vou trazer pra vocês mais uma parte das minhas comprinhas para a minha viagem internacional. E claro que não poderia deixar de ser, né gente, da China. E eu vou já compartilhar com vocês aqui no início desse vídeo pra onde que vai ser essa viagem, né gente? Porque eu já viajo semana que vem e eu deixei pra compartilhar um pouquinho mais próximo. A gente foi pro evento no mês passado, dia 15, e lá eu fiquei sabendo, né, que a minha viagem, na verdade, vai ser um cruzeiro internacional. E esse cruzeiro a gente vai ter como destino Uruguai e Argentina. Dentro desses dois países, nós faremos três parados em Ponta de Oeste, Buenos Aires e Montevideo. E eu vou estar compartilhando tudo com vocês, né gente? Principalmente os meus looks lá da China. E também vou deixar tudo que eu tô mostrando pra vocês durante esses vídeos, os links deles, os ID deles, tá bom? Na descrição desse vídeo. Vou deixar também o meu cupom de desconto aqui, que lá vocês têm 10% de desconto em todo o site internacional, tá bom? E é isso. Simbora, deixa de enrolação, que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês curtam o vídeo. Assim, já vou começar esse vídeo mostrando pra vocês alguns acessórios que eu comprei lá na China, gente. Eu troquei de celular, mas depois em outro vídeo eu explico pra vocês, né, o porquê. E eu comprei esse acessório aqui, que é uma luz, né, uma mini luz, gente, de LED, tá? E ela é bem pequenininha mesmo, gente. Ótimo, assim, pra você levar em viagem e tudo mais. E eu vou levar pro cruzeiro, né, porque provavelmente vai ter alguns lugares lá muito escuro. E essa luz aqui, ela vai me dar um suporte nesses momentos, né? Já estou utilizando ela aqui pra poder gravar com vocês, porque aqui em casa tá um pouco escuro, gente. Se eu desligar aqui, vocês vão ver que vai ficar mais escuro ainda. Pera aí. Olha só, né, o quanto que fica escuro, né, sem essa luz. Eu tô usando aqui essa luz que eu mostrei pra vocês e também como suporte a minha ring light. Mas ela, gente, no escuro se comporta muito bem. Agora eu vou ligar, ó. Ó a diferença que já ficou o vídeo, né? Vou ligar também a ring light, que aqui em casa tá bem escuro mesmo. E depois eu mostro pra vocês com mais detalhes. Vocês também vão acompanhar os vlogs da viagem, com certeza vocês vão me ver muito usando ela, né, no cruzeiro, tá bom? Então a primeira comprinha foi essa luz. E eu comprei na Shein Nacional, tá? A segunda comprinha foi essa bateria aqui, ó, carregador de iPhone, gente. Porque sim, agora também, né, entrei pra linha aí dos iPhones, gente. E vem essa bateria aqui, ó, que é de indução, né, carregamento por indução, gente. Não é a original, tá? Ainda tô testando, não tô gostando tanto dela, não. Mas, enfim, vou levar ele, vou levar uma outra que eu já tenho. Então eu comprei essa daqui na Shein Nacional. E também comprei um kitzinho, que eu vou trocar a película e depois a capinha do celular pra essa viagem, né. Shein Nacional também, que é uma película de privacidade. E foi bem baratinho esse kit. Paguei menos de 40 reais, acho que foi 38, gente, nos dois, tá? Sendo que, geralmente, só a capinha ou só a película pro iPhone já acaba sendo caríssimo, né. E olha só, tem até a maçãzinha aqui da Apple, tá vendo? E aí eu comprei essa capinha, ela tem película aqui nas câmeras. E eu vou levar pra viagem também essa capinha. De acessório foi isso. E vamos lá pra parte de Shein Internacional, né. A primeira comprinha foi essa bolsinha, gente, pequenininha, que é porta-remédio, né. Vou levar aqui meu remédio de dor de cabeça, enfim, remédio pra enjôo. Então tudo eu vou colocar dentro dessa bolsinha. Então a primeira aquisição foi essa aqui. Ela tem umas divisões bem bacanas, assim. Olha só, ela cabe em bastante coisa. Coloquei até meus óleos essenciais aqui, que é um pra energia, ansiedade e dores musculares. E aqui também temos um remédio, né, pra poder, pra enjôo. Só que eu vou trocar, gente. Eu vou preferir levar em comprimido, então eu acho que vai ser melhor. Então temos essa bolsinha aqui, né, porta-remédios. Que eu vou levar os meus remédios pro cruzeiro. E vamos agora pra parte das roupas. Vou começar, na verdade, aqui com os sandálias que já estão separadas. Olha só, na Shein Internacional também comprei essa sandalinha aqui, ó. Havaianas, né. E eu comprei nesse tom, gente, que a maior parte dos meus looks, como vocês já viram aí nos vídeos anteriores, né. É tudo assim, bege, caramelo, branco. Então, assim, eu acho que essa sandalinha aqui vai super combinar, né. Ela é branca com marronzinho. Então eu comprei. E adorei esse formato, assim, meio quadradinho, sabe. Ficou super linda. E comprei um tamanho a mais. Eu calço 58, mas comprei o 39 pra ficar mais confortável. Outra sandalinha que eu comprei também na Shein, e foi nacional, foi essa aqui que, inclusive, eu já usei, gente. Ela é dourada, ó. Coisa mais lindinha. Vou levar também pro cruzeiro, gente. Foi baratinha essa sandália, tá. Olha só. Comprei essa no tamanho 38 mesmo, gente. Que é o número que eu calço. Ficou perfeito no meu pé. É confortável. E vou levar ela pro cruzeiro também. Outra que eu comprei, e essa aqui já é Shein Internacional, foi essa daqui, ó, gente. Olha que linda essa sandália. Olha o tanto que ela brilha, cara. Isso aqui vai ficar lindo com os looks, né, que eu já comprei, que já mostrei aqui pra vocês. Olha só. E aí eu vou deixando, né, aqui do ladinho, vocês vão ver, do preço original, né. E vou deixar o ID também, e também links aqui na descrição pra vocês, caso vocês queiram, né, adquirir qualquer item desses aqui que eu vou estar mostrando, tá bom? Não esquece de usar o meu cupom, que tem 10% de desconto. E olha só, gente, que linda essa sandália. No pé isso aqui fica divino, tá. E vocês vão me ver usar ela muito lá no cruzeiro, com certeza. Porque eu comprei foi pra usar, minha amiga. Outra comprinha, que a gente já vai aqui pra parte das roupas. Vou começar com essa blusinha aqui. Me dei o direito de ir pra algo mais colorido, sem fugir da minha paleta de cor, né, gente. Que eu gosto de marrom, caramelo. Eu comprei essa blusinha aqui, que é um topzinho, olha. Ele é de amarração. Perfeito, fica lindo no corpo. E comprei nos tons que eu usaria, que é marrom, né, beige, enfim, um terracota. Eu achei bem lindinha, gente. Vou mostrar pra vocês aqui do lado, né, conforme eu vou mostrando, eu vou mostrando também como que fica no corpo, quanto que eu paguei, tá bom? Pra vocês irem acompanhando. É um tecido bem levinho, tá. Aqui na frente é meio que um algodãozinho. E tricô, gente, não sei explicar. Mas é muito bom. E eu amei, e foi super baratinho também essa comprinha aqui, tá. Próxima comprinha é outra blusinha, gente. E essa aqui é perfeita também, é branca. Olha só. Tem esse decote nos seios, né. Tem essa manga aqui com esses pomponzinhos, gente. Que dá todo um detalhe, né, pra essa blusa. E eu também achei que ela ficou super linda no corpo, né. Depois eu vou mostrando aí pra vocês e vocês vão acompanhando. E ela também tem esses detalhezinhos assim, ó. Olha, vocês conseguem ver? Na blusa inteira, gente. Tem esses detalhes. Eu não sei explicar, né, como que é esse tecido aqui, não. Mas acho que vocês olhando aí dá pra vocês entenderem, né. Essa daqui eu comprei. Só que aí depois que eu chego, eu esperava um tecido diferente. Ela é um tecido de poliéster. Mas também é bonitinha, gente, ó. É bem fresquinha. Talvez essa daqui eu use como blusinha pra dormir lá no cruzeiro. Ainda não sei, né. Vocês vão acompanhar aí. Mas eu gostei muito dela. Então eu peguei ela em dois tons. Olha só. Só que é um tecido, como eu falei pra vocês, de poliéster, né. Eu não sou muito fã desse tecido, não, gente. Mas, enfim, depois que chegou que eu fui ver. Eu peguei essa preta. Peguei uma outra branca igual a ela. Olha como é linda a branca também, gente. E claro, né. Peguei com os corações, nos tons que eu usaria, né, gente. Olha só que lindinha. Nota 10. Outra comprinha, gente. Esse aqui, na verdade, é um short. Muito raro eu pegar shorts, as coisas assim lá na Shein. Mas eu resolvi dar essa primeira oportunidade de pegar shorts do A. E olha só, esse é preto. Vou mostrar pra vocês. Ele tem um tecido, gente. É gostosinho. Tem esses franzidinhos aí que vocês estão vendo. É um tamanho P, mas eu achei um P grande. Tá aí, ficou meio que folgadinho na parte de baixo. Mas, enfim, gente. Eu gostei dessa compra também. Outra comprinha, que é mais uma blusinha. Eu peguei roupas assim, gente. Leve. Essas roupas aqui, na verdade, eu pedi no mês de novembro. Só veio chegar agora, em fevereiro. Nem sabia, né, que eu ia pro cruzeiro. Eu comprei essas roupas, na verdade, pra levar pra praia. Eu fui em janeiro. Só que as compras chegam depois. Eu já aproveitei, né. O útil ao agradável. Vou levar pro cruzeiro. Porque são roupas assim. Pro verão, semana e logo pós carnaval. Então, o cruzeiro, com certeza, esse cruzeiro vai tá cheio, né. E a gente tem que levar roupas também confortáveis pra usar. Porque mês de fevereiro é mês de calor. Outra comprinha é outra blusa. Ela tem mangas meio que bufantes, mas são mangas curtas, tá. É um tecido levinho também. Chique. Deixa... Fica... Isso aqui veste muito bem, gente. E atrás as costas é meio que nuas. Mas tem esses coisinhas aí pra gente dar um... Fazer uns cruzadinhos nas costas, né. Pra ficar com detalhe bem bonitinho. Outra comprinha é mais uma blusinha. Essa daqui é assim que eu olhei lá no site, né. Eu peguei principalmente pela cor, né, gente. Que eu gosto demais. Olha só que lindinha. Ela é perfeita. Olha só. Essa parte aqui, ó. Que fica no ombro. Colças dela. É bem simples, gente. Mas é um simples que fica bonito e arrumadinho quando a gente coloca no corpo. Parece que tinha que ser essa campanha aí, esse cruzeiro, né. Porque as roupas que eu tava olhando aqui que chegou desses pacotes. São tudo roupas realmente, né, leve-se. Que dá pra gente usar de dia no cruzeiro ou nas paradas mesmo. Pra gente sair, conhecer alguns lugares, alguns pontos turísticos nas paradas. Então, essas roupas aqui caíram super bem pra esse destino. A próxima compra é um short jeans. Olha só. Que lindo. E é a primeira vez que eu pego short jeans lá na Shein. Peguei esse assim no tom mais jeans, um pouquinho mais clarinho, que eu gosto. Com esses girassóis, gente. A gente tem girassóis. Olha só que lindo. E peguei tudo no tamanho P, tá? Deu super certo no meu corpo. Vamos para a próxima? Que é outro shortinho. Maravilhoso também, gente. Esse shortinho aqui, ele deixa o look bem arrumadinho. Olha só. Ele tem um cintinho. O tecido dele imita aquele preto que eu mostrei pra vocês, tá bom? E esse cintinho aqui, é um cintinho que não sai, tá, gente? Ele tem um zíper aqui que abre na lateral, ó. Mostrar pra vocês. E também peguei no tamanho P, ele tem bolso também, ó. Veste super bem. Tô pensando em usar ele com a blusa de amarração preta nas costas, sabe? Tô pensando em usar ele com essa blusa. E as últimas comprinhas desse pacote, né? Dessa campanha que eu peguei. É uma comprinha que vai ser assim, né? É o navio look, vamos se dizer assim. Cruzeiro look. Que é a roupa que eu vesti no dia da viagem. Então eu peguei aqui uma calça que é tipo veludo. Olha só que linda, gente. Olha o tecido dela. Chega mais de pertinho pra vocês verem. É um tecido bem bonito, assim, bem gostoso, confortável. E assim, olha a calça, gente, que ela é meio midi. Ela não é tão grande, vai até assim o calcanhar, né? Na verdade, ela chega próximo ao calcanhar, mas não é aquela calça muito longa. E pra usar com ela, eu peguei essa blusinha aqui, ó. Que eu acho que vai super combinar. Quem assistiu os últimos vídeos, viu? Que eu mostrei minha mala, as coisinhas que eu já comprei. Então, gente, eu quero ir toda nesse tom, né? Aí eu peguei essa blusinha aqui, ó. Pra dar uma quebrada, né? Não ir totalmente de bege. E eu gostei demais, gente. É um tecido canelado, tá? É um tecido que estica bastante, olha. Bem gostoso. E eu já experimentei esse look também, gente. Vou usar ele com tênis, enfim, com chapéu, que eu já mostrei pra vocês também nos vídeos anteriores. E que, se você ainda não acompanhou, é só ir aqui no meu canal, que é um dos últimos vídeos que eu já postei aqui. E vocês conseguem acompanhar a parte 1 e a parte 2 das coisinhas que eu já fiz, né? Na Shein pra essa viagem. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo bem rapidinho pra eu poder mostrar que as minhas últimas comprinhas pra essa viagem, gente. Como eu já falei, já viajo na semana que vem, né? Já embarco. Enfim, vou falar a data que eu chegar mais um pouquinho mais pertinho. Você já sabe que é semana que vem. Como eu já vou ter outros vídeos pra gravar durante essa semana, aí eu compartilho com vocês na data. Essa semana vai ter muito vídeo bacana aí que vai sair pelo canal, gente. Vou fazer a aplicação da minha filoterapia. Vou gravar pra vocês também, pra vocês entenderem como é que eu faço. Enfim, então acompanha aí que eu vou gravar tudo. Desde o vlog da saída aqui da minha casa, gente. Até Santos, que é onde a gente vai embarcar no cruzeiro. Vlog no cruzeiro, gente. Vai ter muita coisa legal. Então acompanha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Vem a fazer parte aqui dessa família que está crescendo cada vez mais. E é isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!